Fala galera, aqui é o BotoCramotoPlayer com mais um vídeo de Last Day para mais uma dica da nossa série A Pochira Last Day 2.0 Caso você não a conheça, galera, pode acessar a aba playlist do canal, tem lá A Pochira Last Day 2.0 Onde a gente tá dando dicas sobre tudo no jogo E galera, hoje aqui a gente vai falar um pouco das habilidades, tá? Quando você abre a mochila, ali em cima do seu peço da roupa do personagem tem uma estrela verde A gente tem as habilidades, né? Tem a partiva, passiva e temporária, tá? Eu já fiz um vídeo nessa série falando sobre elas Só que hoje eu vou mostrar, tá? Um pouco mais aí sobre as habilidades ativas E o porquê que eu não uso elas Algumas eu uso e as outras não A gente vai entrar aqui na Floresta de Pinheiro pra mostrar E se você for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com o amigo Não se esqueça de ganhar seu dinheirinho hoje convidando seus amigos pro canal e TikTok É só baixar na lição, criar sua conta e colocar o código de convite Daí você assiste vídeo e convida outros amigos assim como eu estou te convidando Você ganha de 100 a 500 reais por dia Então baixe na descrição O que que acontece aqui, galera? A gente tem a habilidade do lado direito e do lado esquerdo, né? A do lado direito é a de abaixar padrão E do lado esquerdo é alto, que ele vai correr e fazer as paradas São as habilidades padrão, são de boa Elas não precisam de encher, eu posso usar qualquer hora que eu quiser Olha o bichinho aqui, né? E abaixar, né? É porque a gente vai assim e pega o zumbi por trás e dá porrada Ele não vai ver a gente Acredita aí que todos devem saber isso Mas se tá começando o jogo hoje, é isso E o alto, ele vai pegando tudo ali Ele vai bater nos zumbis que tá perto e de boa Você vai evoluindo, galera E você vai liberando outras habilidades, né? Que são essas aqui, né? São as do lado direito e do lado esquerdo Então, do lado direito ali, galera A gente tem ali o de abaixar A gente pode trocar por de correr e o de rolar E o outro ali a gente pode trocar amizade animal Observador e autocura, beleza? Amizade animal, galera A gente vai olhar ela aqui E vai olhar a habilidade de correr, né? Então, elas vão ficar ali no lugar das habilidades normais O único ruim dessas habilidades é que elas precisam encher Vocês tão vendo ali que ela tá enchendo Ó, atrás da minha facecam aqui, ó Amizade animal tá enchendo Demora demais pra encher Olha o tanto que demora pra encher essas habilidades Fiz um corte aqui, ó E a habilidade não encheu ainda O que que acontece, galera? A de correr A de correr, ó Eu tô correndo desta forma aqui Ela vai me dar um impulso a mais, ó Tô correndo normal Tô correndo normal Ó, ó Quando eu virar pra voltar pra cá Eu vou ativar ela pra vocês verem como que ele vai correr, ó Ativei, ó Tá correndo mais rápido 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 Tá correndo Tá correndo Parou de correr É aquilo ali, entendeu? É a habilidade, galera Que não tem ali uma lógica de onde você vai encaixar Em qual situação você precisa de correr dessa forma Por um tempo bem pequeno Esperar um tempão pra carregar pra correr de novo Claro, você pode até tentar ali nas áreas de gelo do bunker Você pode usar ela ali no bunker bravo Pra você correr mais rápido pra... Tipo, naquela aguinha ali Pra ele correr um pouquinho mais rápido Só que não compensa A diferença em si não vai mudar Entendeu? Não vai mudar muito Então, é uma habilidade que eu não gosto Se ela enchesse mais rápido Daria A amizade animal encheu agora Ela demora mais pra encher Como que funciona a amizade animal? Os animais amarelinhos que ficam no mapa Eles correm da gente, ó Se eu chegar perto, ó Ela correu Se eu, ó Vou ativar a amizade animal agora Ativei Agora eles não correm de mim Entendeu? Essa aqui eu uso bastante, ó Aí eu pego e mato eles E eles não correm de mim Então o que eu faço? Eu entro no mapa E já ativo ela E vou matando os zumbis normais Quando eu acabar de matar os zumbis Essa amizade animal já vai estar cheia Aí eu ativo ela e mato os animais amarelinhos Quando ela acabar Eu espero encher de novo ali E mato o restante Dependendo da situação Então ela é uma habilidade boa Ela dura um tempinho bacana ali Dá pra você matar quase todos os animais amarelos Essa é muito boa Então assim que você entrar no mapa Se você já ativer ela Ative ela Deixa eu ver se ela tá valendo ainda Ó, já acabou Ative ela E quando você matar os zumbis ali Ela já vai estar cheia Por mais que ela demore pra encher Beleza? Vamos ver o outro aqui, ó Observador e rolar Né? Coloquei ali Né? Deixa eu tirar uma facecam Pra vocês verem ela enchendo Ó, o observador vai encher mais rápido Né? O rolar tá demorando demais O que que é o observador? Você pode ver que a gente tem Esse campo de visão aqui, ó Né? Ó, o campo de visão aqui, ó Tá me mostrando a pontinha Lá embaixo do porão Você pode ver que no mapa ali, ó Eu consigo ver um porão maior Quando eu ativar o observador Ele vai tipo ativar a visão de cima Que eu consigo ver mais à frente Ó, encheu Vou lá, ó Consigo ver, tá vendo? Estou vendo ali basicamente, galera O que tá mostrando no meu mapa Que é um pedaço do porão E os dois lootzinhos que estão lá Né? E ela enche rápido Tá quase metade cheia E tipo assim Pra que que serve isso? É simplesmente pra gente ver O que tá Os perigos que estão na frente, ó Se eu quiser ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Vamos mandar aqui, ó Tem um zumbi lá em cima na pontinha, ó Dois zumbis na pontinha Ó, encheu? Vou olhar Aí eu consigo ver quais são aqueles zumbis Que estão lá Beleza? Só que também na prática Não adianta Não tem uma lógica Um local certo Que você precise ter essa visão Beleza? Não vai fazer uma real diferença ali Pra encher Pra demorar sim Pra encher Pode ser que lance algum evento Que seria bom você dar uma olhada Mais à frente Mas na prática mesmo Né? E eu jogo esse jogo Vai fazer quatro anos Não tem uma lógica, né? Ó, encheu de novo E a de rolar Já eu enchi ela três vezes, né? A de rolar vai começar a encher agora A de rolar, galera É uma habilidade muito sensacional Só que o tanto que demora pra encher Seria assim, ó Ó, o zumbi vem, ó Eu quero fugir dele, ó O zumbi vem Eu posso rolar E pegar ele por trás Entendeu? Aí ela é sensacional Só que como que demora pra encher Não faz sentido demorar a encher Se ela enchesse rápido Tipo, igual aí em alguns RPG Que três segundos ali A habilidade de rolar já encheu Aí seria top Eu ia rolar aqui E pegar o oponente por trás Seria top Só que ela demora muito pra encher Então, essa demora pra encher Não faz sentido, né? É uma habilidade ali Que basicamente vai usar Só uma vez Eu vou ter que esperar esse tempão de novo Pra encher Então, se você vai num boss ali Num cego Qualquer boss que for Que quer rolar pra trás dele Pra dar uma porrada Basicamente você vai conseguir Só uma vez A não ser que você demore Pra matar o boss E consiga rolar duas vezes Então esse tempo de recarga É muito ruim Beleza? Vamos ver as outras aqui, ó Agora o autocura, né? O autocura Vamos lá Pra vocês verem Como que demora pra encher O autocura Acho que é a habilidade Que mais demora pra encher, ó Eu estou falando Ela está enchendo Como que demora pra encher Vou falar sem facecam Pra vocês verem ela enchendo ali embaixo O autocura, galera Enche a nossa vida Toda Ou é sem Vou ver se é sem ou toda É uma habilidade muito boa Por quê? Porque você vai economizar Seus itens de cura Só olha o tempo Que demora Pra essa habilidade encher Eu vou tomar as porradas Aqui, ó Deixa eu voltar Minha facecam Aqui, ó Enquanto eu encher Eu vou tomar as porradas Pra minha vida abaixar E esse cara A gente tá matando ele sozinho Tá matando ele sozinho E, ó Vem cá, ó Vou tomar porrada Desse daqui Ó De dois não, né? Dois não, né? Dois não Ó Dá mais uma porrada aí Nem deu tempo De dar mais uma porrada Eu quero esvaziar mais minha vida Deixa eu esvaziar mais minha vida Aqui, ó Cadê? 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 Então muita gente fala Ah, use autocura Galera Não, não, não Prefiro usar um item de cura Do que ficar esperando Essa eternidade Pra subir, ó Ó Quatro, quatro Quatro, quatro Ó Matei Nossa, mais uma mordida ali Eu morri, hein? Mais uma mordida ali Eu morri E olha, ó Não encheu Olha como que vai demorar Eu vou dar um corte no vídeo Pra esperar ela encher Espero que enquanto isso Eu não tô empurrado Se vir um zumbi correndo Vou ter que encher minha vida aqui Galera, voltei aqui Fiquei um tempão esperando Ela tá acabando de encher Foi chato só de esperar ela encher Imagine usando Então, enquanto ela enche ali Galera, eu vou falando aqui Que essas habilidades Foi colocado no jogo Realmente pra gente não usar Se você consegue Usar ela em alguma estratégia Parabéns Mas, de forma geral Não tem como Você esperar esse tempo todo Se ela se carregasse rápido Seria de boa Encheu agora Demorou, sei lá Cinco minutos Não sei Três, cinco minutos Ó Minha vida Vou usar ela Ó Tá enchendo minha vida Tá enchendo minha vida Tava com um quarto de vida Ó Ó Ó Ó Ela encheu 110 de vida Beleza E demora mais um ano Pra encher de volta Então, não faz muito sentido Mas, é uma situação Que você não usa o alto Tá E você quer economizar Um item de cura E você vai entrar ali Em qualquer localidade Esperar encher E usar só uma vez E pronto Entendeu É capaz de você limpar O local todo E precisar de usar o alto E habilidades de auto cura Não tiver enchido ainda Então, é nessas situações aí Que você pode tentar usar essas habilidades Caso você queira esperar ela encher Espero que você tenha gostado do vídeo Deixe seu like Eu sou o Balto Te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai estar rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai estar a moedinha lá Na sua conta Você clica nela E vai estar uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Dicas do Bolta